São 11 radares que detectam velocidade máxima de 60 km por hora, além de 7 lombadas eletrônicas com limite de 40 km por hora. E o processo fez parte do Programa Nacional de Monitoramento das Rodovias Federais. O chefe de Engenharia do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, conta que de agosto a novembro do ano passado foram mais de 144 mil autos de infração e destaca os locais onde foram maiores as incidências de multas. O local onde a maior incidência de autodifração é exatamente o acesso a Aracaju, onde nós temos três equipamentos instalados e o pessoal, o número de autuações já estava sendo bastante reduzido, mas ainda é um número significativo de autodifração no acesso a Aracaju. Para a colocação de radares e lombadas foram seguidos alguns critérios. Considerando o número de acidentes, geometria da via, interferência lateral, trânsito de pessoas, isso culminou com a indicação desses locais para se colocar esses equipamentos redutores de velocidade. Ainda segundo ele, o valor da multa varia de acordo com a velocidade ultrapassada e pode chegar até 500 reais. Com isso, os equipamentos eletrônicos se tornam aliados no quesito segurança. Muitos falam que é uma operação caça-nique, se não é uma operação caça-nique, está se provando que é uma operação salva-vidas. Porque eu dou um exemplo bem claro, ali no quilômetro 6, foram dezenas de atropelamento com morte e aí após a implantação do equipamento foi zero de acidentes. Aplausos 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 Aplausos